Arte Casa Móveis apresenta Programa Art Design Oferecimento, matéria-prima, tecidos, cortinas e papéis de parede Toda esquina e Lagoa Nova, Avenida Nascimento de Castro, 1805 Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência Olá, boa tarde! O Natal está chegando e sabia que ainda dá tempo de mudar o visual da sua casa para os festejos natalinos? Pois é, fomos até a matéria-prima conferir isso de perto pra você No Art Design de hoje teremos ainda a reinauguração da Jana Baby Kids E o lançamento da Arte Luz nas coberturas de eventos da arquiteta Andrea Cariello O Art Design está no ar diretamente da Arte Casa Móveis Ano novo, vida nova, casa nova Este é o lema de muita gente neste mês de dezembro, que é o mês das festas A primeira providência é arrumar a casa, mudar o visual dos ambientes e da maneira mais rápida possível Para isso, os papéis de parede são uma excelente opção E na matéria-prima você encontra papel de parede para pronta entrega Ou seja, ainda dá tempo de arrumar a sua casa para este Natal Veja mais na matéria Tecidos, persianas, puxadores, piso e papel de parede A matéria-prima é referência no mercado de revestimento no Rio Grande do Norte Atendendo consumidores de todos os estilos e idades Tudo isso começou há 10 anos, com o sonho de duas meninas que vieram de Caicó, cidade do interior do estado A moda do papel de parede permaneceu pelo tempo até a década de 80 Ficou esquecido e apenas há 4 anos eles ressurgiram com versões mais práticas, resistentes e modernas Aqui na matéria-prima é possível encontrar mais de 20 mil tipos de papéis de parede Uma imensa variedade que permite você sonhar e criar da maneira que quiser O papel, como o próprio nome já está dizendo, o papel de parede foi feito para a parede O tecido não foi feito para ser colado em parede Muito embora ele possa ser usado também em parede Mas o papel, ele dá uma perfeição nas emendas, ele tem uma textura Hoje em dia a gente tem tecnologias que você tem papel com textura de tecido Você tem papel com textura de palha, de couro, de madeira Do que você imaginar, você acha um papel Além da variedade, a matéria-prima oferece uma equipe com atendimento especializado Que faz com que o cliente compre apenas o que vai usar realmente Um rolo de papel que normalmente tem 50 centímetros por 10 metros Ele cobre uma média de 5 metros quadrados A gente diz uma média porque depende muito do desperdício Principalmente quando é um papel estampado Então a gente dispõe de uma equipe que vai na casa do cliente A gente faz a medição, chega aqui, a gente vê com o papel que ele escolheu E vê quanto calcula, quanto vai gastar Então o cliente já compra o que ele realmente vai precisar É uma amostra mais bonita que a outra Neste momento é importante a presença do seu arquiteto Para que ele ajude na escolha certa do tom e da textura Que variam do couro, a madeira, a seda, o linho, o metalizado Cada um com um efeito final que é de encher os olhos O melhor é que toda essa beleza pode ser mantida da maneira mais simples possível A manutenção do papel é muito simples Se você precisar limpar é um pano úmido Quando levemente umedecido ele vai limpar o papel E o tecido não Você sabe que o tecido ele acumula poeira Você não tem como arrancar o tecido da parede, lavar e colar de novo E o papel não, você vem com um pano úmido, passa e ele fica limpo Além da prática manutenção A aplicação do papel de parede também é mais simples e rápida É, o papel ele também é mais prático na hora de colar Porque ele é colado com a cola à base de água Que você vem e cola por faixas Então já tem as emendas de... Quando é um papel estampado ele já tem aquelas alturas Que você vai conseguir casar um desenho de uma faixa para a outra Tecido não, geralmente usa uma cola de contato Que tem cheiro Que às vezes mancha o tecido Porque molha o tecido e não seca mais Então assim, o papel realmente para a parede Aqui na loja eu digo que aqui dá tempo Porque a gente tem modelos para a pronta entrega E não tem que esperar 15, 20 dias que chegue o papel de um distribuidor Aqui não, a gente já tem o papel Você leva a agenda com o instalador, né? A gente tem vários telefones Tem pessoas muito qualificadas para a colocação E eles colam às vezes 15, 20 rolos por dia Então é bem rápido mesmo Tem papéis que demoram 15 dias Agora, normalmente em final de ano Todos os distribuidores eles entram em recesso Então daí que a gente teve a ideia de comprar papéis para a pronta entrega Mas assim, papéis diferentes nós temos uma variedade imensa Então eu convido mesmo é para vir na loja e conhecer Porque pela televisão você não vai ver uma textura de veludo Que um papel tem, um alto relevo de outro Umas pedrinhas Não dá para... é bom tocar Para quem estiver pensando que mudar a textura e a cor da casa De uma maneira tão rápida seja mais caro Fica aqui a dica Na maioria das vezes sai mais em conta em investir no papel de parede No que no tecido Tudo isso vai depender do valor do material escolhido E da aplicação Que no caso do tecido O valor geralmente é mais elevado Assim como as passarelas ditam as tendências de moda para as roupas da estação Tem papéis que durante certo período estão mais em alta E podem deixar a decoração da sua casa mais atual Faz 5, 6 anos que a gente trabalha com papel E a gente observou que começou assim com muita palha Hoje em dia você já vê papéis com pedra que chama de mica E as tecnologias vão surgindo e vão mudando essas tendências Mas assim, o que todo mundo usa mesmo são papéis com texturas diferentes Que você tem em sua parede como se fosse uma seda Como se fosse um linho Como se fosse um couro São essas texturas que realmente saem mais E a parte das estampas Muito para quarto infantil Que a gente tem uma variedade enorme de papéis infantis E para ambientes assim, por exemplo Casos de praia que usam muito listras Aquelas cores mesmo de verão Então se você quer a sua casa com a sua cara ainda neste final de ano É só dar uma passada na matéria-prima Para conferir de perto o que eles podem te oferecer A gente vai agora para o intervalo Comercial e volta já com a inauguração da Arte Luz Comercial e volta já com a sua cara ainda este final de ano Comercial e volta já com a sua cara ainda nوفiam Graças a você E a você Comercial e volta já com a sua cara ainda nova